O que você está comendo pão? O que você está comendo pão? É? Ai que lindo Eu acho que essa pele é melhor Ai que lindo Eu acho que gruda o pão É, eu acho que ele também tem dente Imagina quando ele falou com dente Tá nelícia? Tá nelícia viver Eu vou colocar a mão Ai que não gostou